Não fique brigado com a pessoa ao dormir. No vídeo de hoje eu quero passar uma mensagem curta, breve e de reflexão para a tua vida, que talvez mude a tua vida daqui para frente. Olá minha amiga, olá meu amigo que está assistindo aqui nesse canal. Eu tive uma reflexão nessa semana em uma conversa que eu estava tendo com a minha família sobre a época em que vivemos. A gente está numa época onde a gente dorme hoje e não sabe mais se acorda amanhã. Isso mesmo. A minha mãe estava contando de um amigo da família que brigou basicamente com alguém, algum parente dela, não lembro, acho que foi o pai dela. E beleza, brigou à noite, estavam brigados, de manhã foi verificar que o pai dela estava morto na cama. Sim, às vezes a gente briga com a pessoa à noite, não faz as pazes e no outro dia a pessoa nunca mais tem a oportunidade de olhar para a gente e pedir desculpa ou eu te desculpo, está perdoado. Então, às vezes a gente, para o nosso orgulho, nosso ego, grita mais alto e a gente tem aquele pequeno orgulho que se torna algo muito grande e que faz a gente não pedir desculpa. Olha, pô, desculpa, não quero ficar brigando contigo, não. E depois a gente acorda da manhã, vê que tudo se foi por água abaixo e não tem mais a oportunidade de pedir desculpa para a pessoa que a gente convive. Às vezes com um amigo nosso, às vezes com alguém da nossa família, um ente querido. Então, o recado que eu dou hoje, cara, ou que para você que está vendo, que é mulher, que segue o meu canal, não brigue com a pessoa e tente ao máximo pedir desculpa para ela, mesmo que você seja errado. Olha para ela e fala, olha, não quero ficar brigando contigo, não. Deixa para lá, sabe? Às vezes a pessoa não quer fazer algo que você pediu de favor. Não fique com orgulho ou com ressentimento, porque amanhã aquela pessoa pode não acordar mais. Principalmente quando ela tem uma idade maior, mais avançada, né? E aí depois você vai ter a armargura e ficar pensando, cara, não pedi desculpa e dominei com a pessoa brigada. Então, essa é uma pequena mensagem curta de reflexão. Eu tenho um irmão que está meio que de mal com o meu pai e eu comentei isso com o meu pai, né? Pai, não vale a pena ficar brigado com o filho, sabe? Amanhã, pai, tipo, tanto o Bruno, que é meu irmão, né? E tanto tu, amanhã acorda você, mas ele não acorda mais. E aí? Vai ficar com ressentimento com o resto da vida. Pô, briguei com ele, falei coisas ruins para ele e, puta, devia, na verdade, ter deixado para lá. O arrependimento, o tempo, é a moeda mais preciosa que a gente tem no mundo, né? É a nossa moeda de troca, na verdade. E se a gente não parar para analisar e não estar consciente das nossas ações, não estar com uma pequena reflexão, às vezes a gente deixa batido algo que, para a gente, a longo prazo, seria muito importante. Que é o quê? De desculpa para a pessoa ou voltar a falar com ela, sabe? Não ter aquele orgulho enraizado na gente, para que a longo prazo a gente não fique sofrendo, ok? Essa é a mensagem que eu queria te deixar hoje, tá? E é isso que eu queria passar para você. Se você gostou dessa mensagem, dá um like, para que o YouTube compartilhe esse vídeo, né? Ele compartilha conforme a quantidade de likes vai subindo. Se inscreva no canal, né? Se você é mulher, se você também assiste aí a homem. E até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.